Resgatar o papel da carreira, tem elementos da própria legislação da carreira que demandam regulamentação, que é preciso enfrentar esse desafio, e isso não é com a segregação que a gente vai avançar, é com espírito aberto, democrático, com humildade, buscando construir cumulativamente avanços na carreira, não provocando cisânias, não tentando dizer esse é vermelhinho, aquele é amarelinho, aquele é pretinho, aquele é roxinho, é entender as diferenças de concepção, de pensamento, de maneira democrática, entender isso como um ativo da carreira, e em cima desse ativo, avançar na construção, na ocupação de um locus que deve ser nosso sim.